E aí pessoal, tudo bom? Letícia Fazerou aqui na Contigo pra te contar sobre uma confusão que rolou com um dos casais mais famosos do Brasil atualmente. Vocês devem lembrar que no começo a Grazi e o Caio eram bem discretos, demoraram bastante pra assumir o relacionamento, né? Mas como vocês sabem que essas coisas sempre vêm à tona e o segredo não se mande por muito tempo, logo eles pararam de esconder e assumiram que estão namorando. O que rolou, que trouxe tudo isso à tona de novo, foi que o casal foi viajar pras ilhas Maldivas no período de férias deles e alguns rumores indicavam que eles tinham casado. O casal negou tudo e o Caio decidiu fazer uma live no Instagram pra esclarecer tudo o que rolou. Então confere aí com a gente e vem entender esse caso. Então gente, todo esse assunto veio à tona no último domingo porque o casal saiu pra curtir um jantar romântico, foram flagrados de aliança. Não foi a primeira vez que as pessoas notaram o anel de compromisso nos dois, mas dessa vez perceberam que a aliança tá sendo usada na mão esquerda. E aí já sabe, né? A aliança na mão esquerda indica casamento e todo mundo já presumiu que os dois tinham casado durante as férias. Os dois viajaram pras ilhas Maldivas durante o carnaval, viviam postando fotos de programas maravilhosos, mega românticos, que eles tiraram o fôlego de todo mundo. Eles ficaram hospedados em um hotel onde as diárias podem chegar até 40 mil reais e conheceram lugares maravilhosos como um restaurante totalmente embaixo d'água. Mas voltando ao assunto do casamento, né? Depois que os dois apareceram no shopping com as alianças, todo mundo já presumiu que eles tinham se casado e a notícia foi parar nos principais veículos de comunicação, claro. O casal sempre foi muito discreto e é claro que eles não gostaram nada dessa repercussão e tudo mais, que a notícia falsa teve, que é falsa. E na noite de ontem, dia 11, ele fez uma live no Instagram pra esclarecer tudo que aconteceu, ou na verdade deixou de acontecer, né? Ele falou que não se casou, que tudo não passavam de boatos e que o jornalismo tinha que ter mais responsabilidade a falar sobre a vida dos outros. Ele começou a live assim, ó. E o ator ainda continuou dizendo que o que mais incomodou o casal, né, nessa situação, era a propagação de notícias falsas sobre a intimidade de pessoas, que mesmo que sejam públicas, merecem respeito e tudo mais. Ele falou exatamente assim, o que me preocupa um pouco é um veículo desse num canal nacional desse porte, emissora que já participei e tem uma relação familiar de anos. Qual a responsabilidade do canal, do programa, pra dar aval e voz pra uma pessoa que arquitetou uma história na cabeça e simplesmente jogou na mídia? Depois ele continuou dizendo que até certo ponto ele achou graça de toda a situação, mas que depois de um tempo começou a achar que as coisas tinham passado um pouquinho do limite. Pra ele, o estranho é que as pessoas criam matérias sobre fatos que nem existiram, consegue até achar fatos que comprovem isso. A Grazi também fez um story, fez um post no Instagram dizendo as mesmas coisas do Caio, falando que não tinha se casado, que não ganhou carro nenhum e que também se preocupava com essas notícias falsas. Ela falou assim, Geralmente não rebato esse tipo de notícias, mas o que podem escrever amanhã? E quais são as verdades e mentiras sobre a própria epidemia? Muitas questões e preocupações envolvem notícias, cuidado com elas. É galera, parece que o casal ficou bem incomodado com toda essa situação, eles estão meio bravos, mas a gente sabe que essas situações são chatas mesmo, né, vamos combinar. Então a gente aguarda aí pra ver as próximas novidades, mas pelo visto então não, Grazi e Caio não se casaram, mas estão namorando o tom de romance que a gente já viu, né. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta já já com mais atualizações sobre a vida dos famosos, então se inscreve no canal e não perde nadinha, tá bom? Beijo e até lá! Tchau!